é claro cara eu não sei por que que os caras tão burro assim era se fosse eu tivesse padado por cima velho do trem desse eu tive embora cara tá doido eu vou fazer o que esse é o tal do cagão olha aí olha só olha só o alô oi você também já que o cara tá bem cara o cara tá sangrando é verdade nossa que pedação de card que esse cara arrancou olha E aí ó meu Deus sai corre a achada beleza aí Oi o que eu sei o rapaz cara do você vai sem vergonha hein tá vambora então galerinha aqui tem que tá falando eu gosto e estamos aqui Resident Evil 2. Venho pedir pra vocês se inscrever no canal Desta moral aí, gente Vou testar meu PC novo Que eu comprei com vocês Uhul Não foi conhecido no canal aqui Porque vocês podem ver Eu não tenho nenhum negação ainda Porém, porque o meu outro trabalho Trabalho como Porteiro Mas Tipo assim, se vocês puderem Me ajudar aí Se inscrever no canal Ajudar eu a crescer aí Se vocês estiverem gostando do meu trabalho Tenho pedido pra vocês me ajudarem aí Se vocês estiverem assistindo O YouTube poder recomendar meu vídeo Porque o YouTube é um abençoado de Deus Não recomendo meus vídeos É vídeo toda A segunda e a quarta-feira Não tô podendo fazer vídeo todo dia Porque esse tipo de vídeo demora bastante Pra ser feito Atenção, todos os cidadãos Por causa do desfile de cidadão Não se esqueça de fazer vídeo Não se esqueça de fazer vídeo Não é fácil Não é difícil pra caramba Tem muitas pessoas De canal aí Que vocês podem ver Que demora bastante Pra fazer um vídeo Então Mas Bom Vem pedir pra vocês Se inscrever no canal Se você estiver gostando Não se esqueça de curtir também Beleza E é vídeo toda Da quarta Segunda a partir das 5 horas da tarde Beleza Então Bora pro vídeo Mais como correr Sim É Que bom Alô? Tem alguém aqui? Aparece! Corre! Aparece! Aparece essa porta! Eu vou te ajudar! Por favor! Me ajuda! Eu tenho a mão. Vem! Vem! Eu te pego! Vem! Dê-me a outra mão! Vem! 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 Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Solta o toquinho do cara que ficou... Eita! Que delícia! Que delícia! Sai! 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 Caralho! Forra! Não olhe! Não olhe! Não olhe! Jesus! Ai! 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 Tira nas pernas pra cair! Ai! Tô com medo! Ai! Eu tô voltando! Ai! Tô voltando! Ai! Tô voltando! O que foi? Fim! Vem! Eu tô voltando! Tira! Vem! 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 Tira! aqui tem coragem bom bom eu peguei aqui negócio será que eu consigo abrir isso aqui eu sei que a leão e o melhor é o leão isso e cobra não acho que foi um vaso ah eu sabia eu tinha visto eu sou muito esperto qual o pai aqui meu Deus Que que isso, mano, olha isso Nossa Opa Eita, a mulher quebrou Fudeu Eita, vai abrir Eu errei Eu sabia que você não tinha morrido em praga Nossa, sorte minha que eu tinha essa faca Ah, não morreu não Ah, pelo amor de Deus, ué Eita 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 É o gordo mesmo, ó Ó o gordo querendo comer ali, ó Ah, eu errei Rapaz, explodiu a cabeça do bicho Rachamos o zóio dele de tiro Ei, vai morrer não? Ah, não morreu não Bicho chato, não morreu, cara Da minha faca Eu quebrei a faca Ô, Lázarento Me avi Ô, pai Isso aqui é suspeito, ó Ah, não morreu não 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 Ah, é Nossa, cara, que su... Droga, mano. Ixi, tem dois vindo. Ih, ô gordão. Porra. Porra. Morre, bicho feio. Uhuhuhu, cai em cima da mulher. Verdade. Nossa, tirou bem na nuca dela. Ih, tem mais um vindo. Ih, caiu. Levanta daí. Ai, misericórdia. Ih, não consegue, né? Eita. Nossa. Tu não morre não, meu parceiro? Morre. Morre. Ai, que... Filha da mãe. Olha só. Mentiroso. O que é isso? Ih, olha. O bichão ali morreu. Que esse cara é filha da mãe, cara. Porra, pelo amor de... Eu não consigo. Ih, o bichão aqui morreu ainda. Acabou. Ai, caramba, velho. Filha da mãe. Ninguém me assustou. Vagabundo. O que é isso? O que é isso? Calma, sai. Sai. Que porra de bicho feio. Não é nada maluco. Sai. Que porra de bicho feio. O que é isso? Não é nada maluco. Não é nada maluco. Nossa senhora! Por que eu morro ali agora? Bem... Então é isso. vou ficar por aqui tomara que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal se gostou, comente, curte e compartilhe com seus amigos então gente, valeu, falou até mais